Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para trazer mais um videozinho de regras para vocês. Mas lembra antes, nos acompanha nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição. Também o nosso podcast, o Papo de Duz, que tu pode acompanhar pelo iTunes e pelo Spotify ou diretamente aí por onde tu preferir, tendo o linkzinho que está lá na Ludopédia. E hoje pessoal, vou falar mais de um jogo de designer nacional, que é o Gnomópolis, do Igor e do Patrick Batteus. Um joguinho que saiu no Brasil pela Conclave, onde a ideia é que tu vai construir a nova cidade dos gnomos. O homem está tomando conta das antigas cidades e assim construir uma nova cidade. Para isso, tu usa a mecânica de alocação de trabalhadores, tu vai comprar novos prédios e assim vai. E ele usa aquela mecânica de Bag Building, na verdade, que é o Caneco Building, né? Ou Cup Building, porque tu ganha quatro canequinhas dessas no jogo, uma para cada jogador, o jogo vai até quatro. E tu vai botando ali teus gnomos, trocando, né? Existem alguns tipos de gnomos, cada um vai ter funções diferentes nos tabuleiros e nas construções. Jogo rápido, 45 minutos, mas muito bacana. Joguei ele já algumas vezes e ele tem uma rejogabilidade muito legal. Já tem outros vídeos no canal também falando dele. Então acompanha aí, pessoal. Agora vamos para as regras de Gnomópolis. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Está aqui o setup já mais ou menos pronto. Na verdade, está pronto. Eu vou mostrar para vocês primeiro algumas cartas, tá? Essas aqui são as cartas de prédio. Tu abre seis delas e deixa o resto do monte aqui. Sempre que for construindo uma, tu vai abrir uma nova. Aqui são os conselheiros. São quatro tipos, que eu já vou explicar. Aqui é a Cidade Nova, onde a gente vai deixar a quantidade de anões e moedas de acordo com a quantidade de jogadores. Aqui para três jogadores que eu estou simulando. São sete de cada e quarenta e cinco moedas. Se forem quatro, são nove de cada e sessenta moedas, tá? Além disso, a gente bota esse estoquezinho aqui desses automas, que eu vou explicar também que eles funcionam como coringa mais para frente no jogo, tá? Na verdade, é ajudantes mecânicos o nome deles. Além disso, cada jogador vai receber o seu player board, um tatuzinho da sua cor, uma canequinha da sua cor e seis gnomos iniciais. Quem são os seis gnomos iniciais? São quatro marrons e dois verdes. Os marrons são os aldeões e os verdes são as crianças, tá? Esses aí são os gnomos, tá? Sabe, já para vocês saberem, o pessoal vai perguntar, né? Vermelhinho é soldado, o amarelo é o mercador, o verde é a criança, como eu falei, o cinza é o inventor, o azul é o artesão e o marrom é o aldeão, tá? Então, para começar o jogo, todo mundo vai pegar o quê? Vai pegar a sua caneca sem olhar, vai sacudir e vai sacar três anões. E vai colocar nessa região aqui, ó. O que é essa região do tabuleiro? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa região do tabuleiro aqui, ó, ela tem esse reloginho. Significa que aqui, esses aqui são os anões que estão ativos, tá? Então, sempre que tu tiver os anões aqui, são os que tu pode usar no teu turno. Depois de usados, ou eles vão ser alocados, ou eles vão para essa região aqui de exaustos, tá? Muito bem. Feito isso, todo mundo vai sacar seus três anões, né? Um, dois, eu não estou olhando, tá? Três, ó, aqui são três aldeões. O tatu tá aqui, sem olhar. Vai lá, pega três e bota três aqui. Muito bem, o jogo está pronto para começar. Ah, uma coisa importante, essa aqui vai ser a cidade antiga, tem que deixar uma região para a cidade nova, porque algumas coisas aqui podem ser o que inicia o fim do jogo, né? Dar o start de fim do jogo. O que um jogador vai fazer na sua vez, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer quantas ações ele quiser ou puder, tá? Para isso, ele vai usar os anões que estão aqui, ó, na área ativa do seu tabuleiro, tá? E o que ele pode fazer? Ele pode alocar anões nesses pergaminhos, tanto no tabuleiro dele, tanto nos prédios que ele já tiver construído, que eu já vou explicar que é a outra ação que ele pode fazer, ou se ele tiver uma dessas cartas de conselheiro com ele, também pode alocar ali no pergaminho, tá? Então, tu vai alocar no pergaminho, tá? Nos pergaminhos, vocês vão ter que notar que existem duas coisas diferentes. Existem alguns anões, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Esse verdinho tem um X em cima e o vermelho não. Sempre que tiver um X em cima, vocês vão alocar o anão deitado. E quando não tiver, no caso, teria que ser um verde aqui, né, obviamente, né? Um verde deitado. Mas, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um X no marrom. Tu vai botar ele deitado. Quando tu alocar um anão que não tem um X, tu vai colocar ele em pé. Por quê? No final do teu turno, todos que estiverem em pé, tanto no teu borde, como nas construções de oleões, eles vão voltar para a área de descansado. Os que estiverem deitado, eles vão para a cidade nova, tá? Eles não voltam para a tua reserva, tá? Isso é bem importante. Então, sempre que tiver um X, bota um deitado para, no início do turno, tu não esquecer que ele tem que ir para a cidade nova e o em pé vai para a reserva. Eu já vou explicar isso aí. Muito bem. Sempre que tu tiver, por exemplo, essa ação aqui, ó, tu vai botar um verdinho deitado para pegar um marrom novo, que é um aldeão. Sempre que tu fizer isso, tu vai pegar da cidade nova. Ah, não tem na cidade nova, desculpa, na cidade antiga. Não tem mais na cidade antiga. Bom, aí tu pode pegar aquele, o restante dos marrons lá da cidade nova, tá? Então, assim vai indo. O que que são as ações, tá? Só para explicar para vocês. Essa primeira ação aqui, ó, tem uma canequinha com dois anões. O que que é? Tu vai recrutar dois. Tu vai botar tua mão na canequinha, vai puxar dois e vai vir para a tua área que tu já vai poder usar nessas ações, nesse turno. Então, é recrutamento. Esse aqui, obviamente, tu vai trocar. Tu vai trocar uma criança para um aldeão. Aqui tu vai trocar um aldeão por qualquer um desses. Aqui, um amarelinho te gera duas moedas. Aqui, essa ação de pinça, o que que é a pinça? A pinça é quando tu pode olhar dentro do caneco. Tu vai olhar para o teu caneco e vai escolher um dos aldeões e vai pinçar ele e vai botar aqui. Na verdade, tem outro nome, essa ação que me escapou agora. Mas é isso que tu faz. Aqui, tu usa um cinza para ganhar um desses ajudantes, que eu já vou explicar para que serve. Ele é um coringa na hora que tu for construir. Bom, aqui eu já expliquei. E o tatu? Como é que funciona o tatu? O tatu é o seguinte. O tatu, tu vai andar ele sempre no sentido horário. Então, tu vai para o teu próximo adversário. Então, tu vai usar, tu vai copiar uma ação do teu adversário. Automaticamente, teu adversário ganha uma moeda. Moeda é bem importante no final do jogo, porque moeda dá pontuação no final do jogo. Teu adversário ganha uma moeda. A próxima vez que tu fizer o tatu, tu vai ter que passar para esse aqui, depois para esse aqui e assim vai indo. Tu não pode ficar usando sempre no mesmo. Tu tem que mexer com ele. O que que faz o tatu? O tatu, tu copia qualquer ação do teu adversário. Tanto do board dele, como das cartas dele. E aí, tu vai alocar aqui. Por exemplo, se eu for copiar essa ação de um adversário meu, eu vou pegar um aldeão, uma criança e vou botar deitado aqui para lembrar que eu tenho que descartar ela no final do turno e faço a ação. Então, tu pode copiar. E pode ser a ação de prédio ou também de conselheiro que estejam com aquele ali. Então, basicamente é isso. Tu vai distribuir teus aldeões da maneira que tu quiser. No fim da tua rodada, se sobrar aldeão aqui no espaço ativo e todos os aldeões em pé, tu vai botar eles todos aqui. E aí, tu vai lá e vai sacar mais três gnomos. Se não tiver três para sacar, vamos dizer que tem só um. Tu vai sacar aquele um, vai pegar todo mundo que está aqui na reserva, bota de novo e saca os dois que restam. Então, tu só vai recolocar eles quando tu for sacar e não tiver mais. Aí, tu recoloca todos que estão nessa região aqui. Isso é no final do teu turno que tu faz. Mas antes do final do turno, existem outras ações possíveis. Uma ação possível é construir um prédio. O que acontece? Nos prédios, de um lado da carta, deixa eu mostrar. Em cima tem um pergaminho ou esse prédio vai te dar uma ação. Do lado da carta, isso aqui é o que tu precisa para construir. Isso aqui é quem vem para o teu bairro quando tu constrói esse prédio, está atraindo pessoas. Isso aqui vai ser para o final do jogo que eu vou explicar depois. Mas é o que tu pode armazenar aqui de anões nessa carta no final do jogo. Então, o que tu vai fazer? Por exemplo, para construir esse prédio, deixa eu ver assim. Esse aqui, por exemplo, ele poderia construir esse prédio aqui que precisa de dois aldeões. O que ele vai fazer? Ele vai botar uma criança aqui do lado da carta e essa carta vem para ele. Então, ele vai pegar e vai botar essa carta aqui na área de jogo dele. Repara, está todo mundo em pé, né? Então, isso aqui todo mundo vai ficar cansado e essa carta vem para a área de jogo. Automaticamente, se abre uma nova carta. Repara que as cartas têm símbolos. Isso tem quatro símbolos. Esse escudo com espadas, essa engrenagem, o pincel e o lápis e a bolsinha de dinheiro. O que acontece? São símbolos que tem aqui os conselheiros. No momento que tu contratar uma carta e tu for a maioria desses símbolos, o conselheiro vem te visitar. No que ele vem te visitar, ele fica na tua cidade, aqui na tua região, tu já ganha uma moeda. Se alguém tiver a maioria, essa carta, por exemplo, esse jogador comprou um outro aldeão e ficou com a maioria, vai para ele. Inclusive, o empate, tá? Ou seja, se esse cara na próxima rodada já comprar um prédio que tem símbolo, o aldeão já vai para ele e ele ganha também a moeda. Então, esse cara aqui vai mudando de mão durante todo o jogo. Então, pessoal, essas são as ações que tu pode fazer, tá? É exatamente isso. Ou tu aloca quantos trabalhadores, ou tu constrói um prédio e vem aqui. E aí tu pode colocar também nesses pergaminhos que tu vai ganhando assim. E o jogo vai indo assim. Quando é que se dá o final do jogo? O final do jogo se dá de três maneiras possíveis. Se acabarem os anões na cidade nova, antiga, desculpa, acabou os anões. Deu o início do fim do jogo. O que é o fim do jogo? Você tem que marcar quem é o primeiro jogador, tá? E aí termina a rodada, para todo mundo jogar a mesma quantidade de vezes. E aí se faz a pontuação. A mesma coisa é se acabar as moedas, tá? E também o outro start é se alguém construir o sexto prédio. Construir o sexto prédio, termina a rodada e acaba o jogo, tá? Antes que eu esqueça de falar, isso aqui tem algumas ações que tu ganha essas fichinhas nos pergaminhos aí, tá? Aqui, né? Por exemplo, no teu board. Ele vale como um coringa. Por exemplo, ah, eu quero construir esse prédio e eu não tenho o amarelo. Beleza. Tu usa isso aqui e mais um aldeão e tu pode construir esse prédio aqui, tá? E depois ele é descartado. E esse aqui vem para cá. Ah, então ele funciona como um coringa. Beleza. Então, esse aí é o Gnomópolis. Tu vê que é um jogo simples, tu vai jogando assim, então tu pode fazer várias ações turno por turno, tá? Acabou o jogo. O que vale ponto? Cada moedinha vale um ponto. Então, a tua pontuação é cada moeda vale um ponto, tá? Aí, tu tem que planejar, porque olha só. Tem os porões dos prédios e aqui do teu tabuleiro principal. O que é isso? Isso aqui são os anões que tu pode alocar. Por exemplo, aqui eu posso alocar dois marrons e um verde. Aqui eu posso alocar dois marrons e um verde. Deixei aqui. E nos prédios também, ó. Esse prédio permite a gente alocar, por exemplo, o marrom e o vermelho. Como é que funciona a pontuação? Tem um símbolozinho de uma moeda nesses aqui do borde, ó. Cada anão alocado vale um ponto aqui no borde. E nos prédios, cada anão vale dois pontos. Então, se tu alocar esses dois aqui no final do jogo, tu tiver para alocar, tu tem que ir planejando. Vale aqui quatro pontos nesse prédio, tá? Um detalhe, cada anão que tu não puder alocar, por exemplo, eu tenho dois vermelhos e eu só tenho um prédio para botar vermelho. Vai ter um vermelho que vai sobrar, menos um ponto. Então, cada um que ficar faltando onde dormir, vamos dizer assim, fica com menos um, tá? E também, quem tiver com as cartas de conselheiro, cada carta de conselheiro dá dois pontos no final, tá? Então, pontuação são as moedas, os anões alocados aqui no borde vale um ponto, no prédio vale dois. Os anseões, os conselheiros que tu tiver valem dois pontos e cada anão que tu não alocar vale menos um ponto, certo? Acabou o jogo, deu, terminou. Quem tiver o maior ponto de vitórias é o vencedor, tá? Se tiver empate, tá? O empate tem vários critérios de empate, tá? O primeiro é o número de crianças, que são os gnomos verdes. Se tiver empatado depois o total de gnomos, e aí se tiver empatado também o total de moedas. E se ainda der empate, aí é quem jogou primeiro, na ordem do jogo. Então, não tem como acabar empatado esse jogo aí. A pior das hipóteses dos empates vai ser porque tem quem tiver jogado primeiro, tá? Então, pessoal, esse é o Gnomópolis. Regra simples, joguinho assim, rápido, 40 minutos. Muito divertido, recomendo. Também tem uma variante solo aí, quem quiser conhecer aí, dá uma olhada no manual, que tem também um site para ajudar na variante solo. Certo? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraços.